Com relação a uma questão demográfica, deve-se levar em conta a rápida desaceleração do crescimento populacional nos anos mais recentes. Esse crescimento passou de 1,7 para 1,2 entre 90 e 2008. No mesmo período, a taxa de fecundidade da mulher brasileira baixou de 2,8 filhos por mulher para 2,2. Esse fato aliado à redução da mortalidade precoce e, portanto, a crescente expectativa de vida resulta no envelhecimento da população. Por isso que, V. Exª, meu parceiro, senador Ataídes, na luta aqui em valorização das políticas públicas para os idosos e para os aposentados. Esse país tem que ter um carinho especial. Recentemente, a coordenadora da Frente Parlamentar, em defesa dos idosos, começou a remeter correspondência a todos os senadores e deputados para que todos dissessem, diga qual as políticas públicas do seu Estado para o idoso. Sabe o que está acontecendo? A maioria dos Estados estão dizendo o seguinte, não, no meu Estado não tem políticas públicas para o idoso. Então não dá para deixar só no governo federal as políticas públicas para o idoso. O Estado tem que ter política para o idoso. O município tem que ter política para o idoso. Sr. Presidente, entre 1991 e 2007, a esperança de vida do brasileiro passou de 67 para 72 anos e 6 meses, praticamente de 67 para 73. De um lado, esse incremento de expectativa de vida sugere a existência de melhores condições sanitárias. Mas, sem dúvida, trata-se de um novo desafio a ser vencido pela saúde pública, uma vez que a população mais idosa com certeza representa um aumento maior na demanda ou da demanda por serviços de saúde. Que é natural. Nós todos vamos envelhecendo, vamos ter que ter um atendimento de saúde com mais qualidade. O Brasil experimenta...